Espaço Rap 105 F1 É nóis! Yo! Pula! Yo! Agora eu canto, sério? Yo! A todo momento, provar que sou tranquilo Não ando com um cano pra que tenha os conhecidos Alguns, vários que vivem no sumimundo Não tem de tudo, aguçado, estressado, ficou mudo Pintáculo ou não? Pelo amor de as chicasso, vem Time do louco e poranga com vocês Sem treta, só a doida e a madeira consumindo No mundo a responsa vai dizer Que tá comigo Pedique chute pra jogar quantas vezes levei capote Quinhentos conto num tênis, air boy, pra que pode? De carro com biates, o boy se acha grande Grande foi marrarte, macrante Sangue com barro, atrocidades, não esquece Eu ainda não tô treta e se ficar mais cedido Eu tô por dentro, morra Tirado nos setecentos Eu já vivi do outro lado e eu tô ligado que eu releto Jailson, Dilma Barral, saudades tenho Todo jogo maluco é só o começo É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Não se corromper pra nós já é vitória É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Procure ser feliz, pobreza não é derrota Procure ser feliz, pobreza não é derrota É o teste, é o teste, é a febre, é a glória Vários vão pro saco, na bala não tem vaga O crioula que é doido não aceita a mancada O que penso, família, ainda nela acredito Deus abençoe meus pais e muito gizique meu espírito Pior que o ultrassô, no grajau, na missão Vários manos representam, elampa que trocou Sem oportunidades, o negócio que mais cresce É vender um aparelho e não cantar um rap E na correria, milhão, no bolo eu também tô Zona Azul, nossa quebrada, valoriza o rimador E dia de corte foi Tamião, já tiro sério e se alegrou Nós só vim põe criança na rua, dona C, dona grande visor É simples, Deus não paga pó pro esloque O pó azar, meu demônio, dano do bote Dá um prato de comida descabelado, aquele sofre Realmente compreendi, sobreviver é só pros fortes Dá morte, não há como desviar O tempo encurtou, então devo me expressar Caneta e caderno, minhas armas de frevinhar Já não vou passar no bar, escreve aquilo ali Nas antigas sem dinheiro, eu não podia possuir E pra festa com os parceiros é calça jeans e bocadinha É o teste, é o teste, a febre é a glória Não se corromper pra amar É o teste, é o teste, a febre é a glória Pobreza não é derrota É o teste, é o teste, a febre é a glória Enquanto o meu fechar, eu vou rimar até umas horas Moro aonde for, vivo o que me vê, seja o homem E mantenha a sua postura Porque o canto é como essa puta Eu já vi a morte na minha frente A morte não me esquece O que me fez diferente Foi aceitar meu talento E Madonis com fogo Pra aliviar o seu tormento O que eu digo É de coração, amigo Se eu tivesse que parar Eu já tinha parado, mas eu sigo Porque a arte liberta E esse é meu desejo Talento é o teudo metalúrgico Ao cozinheiro E a minha mãe que cuida de mim Independente da verdade Quem não queima mãe Valoriza e tem saudade Eu respeito Ah, mas com o meu respeito Amor de mãe não se inscreve Aê, não tem defeito Seria tão bom se a mãe da gente não sofresse Não ficar doente E também não envelhecer Tem coisa ruim Mói A gente até esquece As mães que não compreendem Os manos que cantam É tudo bem Eu quero é paz pro mundo Não há guerra, não há miséria Não há fome Não há latifúndio Ninguém é melhor que ninguém As pessoas são diferentes O que me faz feliz Te deixa com a cabeça quente É o resmi E eu transo é com amor E se eu tô, fico hoje Porque a missão não acabou Acabou É o teste É o teste É o teste É a febre agora Não se corromper Pra nós Já é vitória É o teste É a febre agora Procure ser feliz Pobreza não é derrota É o teste É o teste É a febre agora Enquanto Deus deixar Vou lhe matar É uma zona Mare aonde for Vivo que viver Seja um homem E mantenha sua postura Pra falar Do que sinto Cantei Cantei Me escute E até me emocionei Valeu! Pra falar Do que sinto Cantei Me escute E até me emocionei Pra falar Do que sinto Cantei Cantei Me escute E até me emocionei O Lista Espaço Rap 105FM Função RHK Segura o enjo Segura o meio! Segura o meio! Segura o meio! Segura o meio! Só que segura o meio! Segura o meio! Segura o meio! Adão que era, adão, segura os veró! Segura a atitude, a cerveja é sem dó! Honra a sua quebrada, sua favela, seu mó! Forró, não é fobó! Adão que era, adão, segura os veró! Segura a atitude, a cerveja é sem dó! Honra a sua quebrada, sua favela, seu mó! Forró, não é fobó! FFH, profusão, Itapê, Vila do Fudão! Oeste, bárbaros irmãos, muita consideração! Na luta diária! Não dá falha, encara a batalha! Sem dar rumo de pacifimente! De canária, estraçalha! Os trutas, muita ra! Atitude, sempre pude ver nos manos do Paulista! Essa virtude! Deus ajude, os aquab, já sabe, não tira! Ninguém foi bem, vem lá! Conscia! Travoca a ira, não vira, tá ligado? Malaco de primeira, não marca bombeira! Roleia lado a lado! Aliados com uma puta força de vontade! Rola lealdade, o povo das comunidades! Faz o corre! Conceituado nas vilas, só lhe percorre! Sempre alguém no veneno vai vendo o que ocorre! Vai! Palmo! 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 Analisando uma saída pra situação! Entrou em desespero, parceiro! É cachorro! Mas toda vez, guise pra ser esliga, sendo fez seu espaço! Ripa desde pimentaço, defende o pão do barraco! Passo a passo! É macaco velho de tecelo! Se ligou, que me toma pute! Malandro que é malandro, não deixa a peteca cair! Não liga a conversa afiada, perna o fio da meada! Pouco de tecque! É nesse pique! Tá humildifique! Quem chega lá no CF, lá na quadra! É seguintim! É bem chegado quem representa e tal! No desbaratinho, vê os meninos na moral! Ladrão que é ladrão, segura os erros! Tem cuja atitude e a presença é sem dó! Corraço a quebrada, só favela, sem dó! Não liga a viagem de atitude! Ladrão que é ladrão, segura os erros! Tem cuja atitude e a presença é sem dó! Corraço a quebrada, só favelas que eu morro! Sem mazela, brecha é buela! E a clavela, vai naquelas! Com balandrade, segue humilde dentro dela Em meio a trius, em vielas! Sobrevivi, sem vacilo, vivi! Vem livre, acesso! Confessa, a experiência adquirida com a vivência! Entra, bebida e milinducas, ajudando a sobrevivência! Nas casinhas, chequeirão! Esquiva, no mar! Tiva igual, com frutal! Deu que tenha, chega ao que vi! O mendigo ajudou, a senhora auxiliou! Qualquer um respeitou, eu vou lembrar te dão! Representa! Sem dar milho, de rolê com seus cílios! Vejo sem vacilo, lá tranquilo! Mantendo estilo, cabelo e a guarda lindo! Capes e assíntios! Cada outro, enfim! Com respeito, humildade e coragem! É o que é bom pra nós! Eu vou usar espinho no nosso caminho! O certo! Seu região sempre por perto! Incentiva sempre quieto! Nas malvinas, ser correto! É a cara, coisa esperto! Demais! Quem não faz direto, escuta um zeco! Uau! O funeral é o final! Pra nós é sempre mal! É real! Cada um na sua boa! Pancor! A moral voa! A raiz soa! Fundão sofre várias pessoas! Sempre na luta, nunca à toa! Jamais a boa! Jamais, jamais! Até o fim vai todas! Que condição é duradoura! É sempre assim! Sempre a camisa soa! Com as mãos pra cima! Com as mãos pra cima! Oh oh oh! Ladrão que é ladrão, segura os peró! Sem puja atitude, é sem peste, é sem dó! Horrar sua quebrada, sua favela, seu mó! Quer ter que me atitude! Ladrão que é ladrão, segura os peró! Sem puja atitude, é sem peste, é sem dó! Horrar sua quebrada, sua favela, seu mó! Quer ter que me atitude! Quem atitude! E aí, vem! Mão pro alto, todo mundo, do Palmeiras! Quem gostou, só pra nós ver! Mão pro alto, todo mundo, do Palmeiras! Quem gostou, só pra nós ver! Vamos pro alto, todo mundo do Palmeiras, quem gostou, só pra nós, vem Vamos pro alto, todo mundo do Palmeiras, quem gostou, só pra nós, vem Vou, vou sim, vagabundo, mas é o fim Se tá ligeiro, então não vacila, vai na fé, na certeza, vai lá Vejo que vários bancos resistem aí Era impossível que um bom lugar, tá de pé então que mesa, vai que vai, quero ouvir Um, são, é e é e é e é, um, são, então eu perdi no ar Foi muito louco, foi muito louco Fui que é, que está com vocês hoje aqui no Palmeiras Eu quero ouvir barulho, Palmeiras, eu quero ouvir barulho, mais barulho Maravilha RZO na atividade total Até o final, sim que é Espaço Rap 105 FM É amor na primeira vista Essa a gente fez pra vocês, hein Essa foi só pra vocês Quem sabe vem com 3D Pra ficar bonita a mão lá em cima Ops, o que é isso? Que loucura geral Estou de ponta cabeça e me parece normal, natural Quando cê passa por mim, eu perco o ar Quando rola aquele som e cê começa a dançar Se parar, não para não, quero ver você Me ver, no fim do meu movimento, suprime Para de marra e venha aqui me beijar Vou te mostrar que o maloqueiro também sabe amar Eu vou chegar no sol, sem sair do tom Veja como é bom, quem não gosta de mulher Eu gosto, hein Estereótipo, tipo protótipo Essas minas são um otimizador metabólico Eu vou chegando, me aproximando Vou julgando a minha letra no gerúdico Eu vou rimando, já posso até ouvir uma voz me chamar A menina está me olhando, me chamou pra dançar Um pra lá, dois pra cá, não importa daquele jeito, né Alice sintática agora, eu sou sujeito Vem pra mim, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar Por favor, me abraça, fã de vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora Todo amor Vem ter porquê, será o medo de me errar Mas é melhor tentar, do que deixar de amar Se eu consigo, eu, também seu olhar Penetrando a minha alma Não dá pra fingir Já não sou mais eu, mas é você em mim E ninguém se essa noite inteira Fica comigo Volvamente aos braços Seja meu amigo Não ignore esse momento, ele é verdadeiro Apenas um braço, salão, quase esquecendo o tempo A noite acaba E eu não percebi Quando estar ao seu lado é o que eu sempre quis Mas não me importa que a noite tenha terminado E agora cada um vai para o seu lado Me liga quando quiser Eu te estou ligado Pra que essa noite eu possa fazer Vem pra mim, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar E vem dançar Nosso som, me beijar Essa música, da trilha sonora Todo amor Vem sentir meu calor Quero te amar E vem dançar Nosso som, me beijar Essa música, da trilha sonora Todo amor Do coração Agora só não basta Eu quero ouvir Eu sei Tudo antes inteira Você não me violar Não basta não Não dá mais Não dá mais É hora de decidir Se parar ou seguir Mas com você eu quero também Eu já decidi Esqueci dos meus problemas Com o gosto do seu beijo Meu amor Onde for Eu te desejo O estrobo O estrobo pisca No meio da pista Aconteceu com a gente Foi a... Desista Você não vai fugir de mim Tá decidido Eu vou até o fim Demorou pra te colocar Agora não vou largar Por favor Meu amor Me abraça forte Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Quero te amar Vem dançar E vem dançar Nosso som Me beijar Com o batom Essa música Da trilha sonora Todo amor Meu amor Vem sentir Meu calor Quero te amar Por favor Vem dançar Vem dançar Nosso som Me beijar Com o batom Essa música Da trilha sonora Do outro amor Vem sentir Meu calor Quero te amar Por favor E vem dançar Nosso som Me beijar Com o batom Essa música Da trilha sonora Vem sentir Meu calor Quero te amar Me abraça forte Nosso som Me beijar Essa música Da trilha sonora Firmeza total Quero ver todo mundo com a mão pro alto Quem ama aí Firmeza Quem não ama já morreu Quem não ama já morreu Isso mesmo A guerra existe Mas o amor também existe O amor não ensinou a guerra O viga louca também ama É desse jeito, rapaziada Firmeza total Deus é amor Só o amor pode salvar Então vamos falar de amor Hoje vamos falar de amor O hip hop é amor Esse é o 3D Espaço Rap 105 FM O hip hop é amor O hip hop é amor Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas Com poder Pode um milagre, enfim, acontecer Quando você acreditar Acreditar É só você A história se iniciou em 1977 Com uma bela moça do nordeste Que se apaixonou por um cara de black Que segue o estilo e jeito dos cinco Sujeitos irmãos Jack Passaram dois anos, fizeram planos Distribuíram convite pros manos e se casaram O ano passou muito rápido Mas que raio, foram atropelados juntos Três meses internada no hospital São Paulo Com dor, que horror Desenganada pelo doutor Fraturas múltiplas por todo o seu esqueleto E o doutor dizia que não tinha mais jeito Disse pra mãe daquela moça Pra doar as suas roupas Que a probabilidade de vida era bem pouca E a mãe da paciente que estava quase louca Afoita pra que Deus curasse logo a sua moça E como uma louça quebrada Lá estava, recém casada, desenganada Impossível de ser restaurada No leito sem jeito pra profissionais da medicina Mas um milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre de acontecer Acontecer Quando você acredita Acredita É só você crer Desentumada foi, pois começou a respirar Sozinha naquela sala que cheirava muito mal Mas isso não importava, o cheiro não era nada em relação ao principal Cirurgias com uma certa emergência Crânio, perna, alerta, fémur, base e a urgência Rasparam sua cabeça, estava quase cega Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia Mas com 20% de melhora, teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara, outra senhora O doutor arrumou uma cadeira de roda e um par de moletas pra locomoção pra fazer os exames De semana em semana tinha raiz X E o seu marido que no acidente só quebrou a perna Estava em casa há muito tempo, esperada por ela Depois de três meses ela voltou ao hospital Dizem tão médico que estava atrasado sua regra menstrual Dizem também que estava com suspeitas de estar grávida Sátiras, doutor disse, só se for mágica Fizeram alguns exames de gravidez E foi comprovado positivo E o feto que tinha sido feito recente Ajudando a paciente na recuperação do acidente Produzindo hormônios mais rapidamente Sua mente voltou ao normal E o pessoal dizia Entende, tire um feto deficiente Se a criança nascer você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pela pinta criança o tratamento Porque eram muito fortes os exames de medicamentos E disse mais que se a criança nascesse teria problemas mentais, físicos e se não morresse E que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer E o milagre estava pra acontecer E a sua vida Pode ouvir Fazer o que? Pra acontecer Quando eu e você Quando você acreditar É só você crer Você Alguns meses depois Ela estava preparada Já na mesa do parto Com muita dor e preocupada No Hospital São Paulo 22 anos antes do peita Dia 9 de abril 1980 Nascia criança com saúde forte estava Ninguém acreditava O médico até chorava Pois ele acompanhou aquela mulher que teve fé Que bateu bem e acreditou No Deus do céu que a honrou E a criança foi crescendo com o tempo zoeira Até umas horas mexava as tia com cabelo branco pro alto na escola Uma descia do salto alto Outra linda vó bola Ontes mais inteligentes Da sala de aula Sua infância foi bem vivida Na rua era da hora Até ver seu pai já ausente Que de casa foi embora Ficou muito rebelde Em meio sua adolescência Começou a usar drogas Por mais influências Mas num certo dia Por um sonho Sua vida ia mudar Pois Deus estava prestes a pôr seu plano Em prática Até que enfim o dia chegou Estava tudo preparado E no sonho Deus Dizia que estava muito preocupado Dizia pra eu pedir perdão Por todos os meus pecados Eu sentia tudo aquilo Como se fosse acordado Fiquei arrepiado Acordei desesperado Encontrei o esperado Me coloquei ajoelhado Aceitei a Jesus Como o Senhor E fui tocado Pelo Espírito Santo Que por Deus foi enviado A partir daquele dia Tenho andado com o Cristo Pois reconheço O que minha vida é um milagre Desde o início É só você crer Você crer Eu quero ouvir Pode um milagre Fazer o que? Acontecer Quando você acreditar Acontecer Quando você acreditar Acontecer Quando você acreditar Acontecer Quando você acreditar Acontecer Acontecer É só você crer Espaço Rap 105 FM Aí rapa Sabotagem tá lá no céu Com o Diretinho Mandou falar pra vocês Que é Castelo de Madeira Assim que é Vou dizer Posso fazer nada Porque Milhões de brasileiros E aí Então Se canta o Rap Aí Não se luta Fala Vou ver na cena Abaixo vem O Rio vai transbordar E meu Castelo de Madeira Vai alagar E sento de posto É o mesmo abraço Com meus prejuízos Estados não sofrem Se os dois são indecisos Mil avisos Periferia Desestruturada Mil moleque louco No crime mostra a cara Centeno de vezes Vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui Não tinha ninguém Agora deu a par Moleque perdeu Enfrenteu Mundo de frente Ausente várias fitas Bandido Fim de crente No pente Desilusão Dinheiro Mulher Mais pra frente Se Deus quiser Mais resistente A fé Um mau centro Calos nas mãos Multidões Toda essa rebeldia Revolsa os refrões Talvez você não saiba Do herói que vive a guerra Com a mamita fria Sem mistura Eu sou favela Vivi pensando a vida inteira E fazer um regaço Mas agora que conquistei Meu sonho Aquele abraço Mas não importa Se chão de terra Tem poeira Aqui é meu castelo De madeira Sou E sou quem é Sou E meu castelo Só quem é Só quem é Sou E sou quem é Sou Sou O príncipe do que De meu castelo É de madeira Hoje já chão Já ventou Tô de cara Em saber que meu castelo Suporta tudo E menos fome e bola Suportador Minha crença Minhas loucuras Suporto até minha cabreiragem Com a viela escura Sobe e desce Dio Os doia na fissura Chave de cadeia Se trompa com a viatura Vida dura Não tô espinho Não arrosa Quebrada querida Vida bandida Versipada Meu orgulho Um rádio velho Toca a vida Eu quero ouvir você Que tem A sede do avante A luz elétrica cai Se a comunidade Eu saio do ar Coloca aquela fita de trompa Um cérebro sobre rodas Finado com ban As crianças Viver como um adulto Equilibrado Não sabem das minhas fitas Nem dos meus pecados E os aplausos Deixem pra depois Quebrada querida É só nós dois Vou lutar pra ser vencedor Nessa porra Porra Desbarar de nave Tinha ponte Sou dono e domorra Deus criou o mundo E o homem Criou dinheiro Crack e cocaíra Bebida e puteiro Mas não importa Se chão de terra Tem poeira Aqui em São Paulo É meu castelo de madeira Sou o princípio do que É só galareira Sou o princípio do que É meu castelo de madeira Sou o princípio do que É meu castelo de madeira Você sabe o que o sistema faz Ignora e traz problema Psicológico Intenção é foda Descaso Humilhação Transtorno permanente Eu vi até uma família de crente Espanca um parente Que amanheceu do outro dia em coma Abolizado, drogado, traumatizado Foi pra lona Dez horas depois Perícia, polícia, ambulância E o parente que bateu Chorou Igual criança Esse é o sintoma da doença Que me afeta Ganhei de cortesia Mal humor E as festas Não afesta Porque sorrir É difícil E tenta Sou verdadeiro e não lenta Hoje já choveu Nem costumo beber Talvez baclarear ou esconder os problemas Mil vitinha acontecendo Esse é meu dilema Coisa de louco Abre a janela e vê no esgoto Cachorro morto Sente um mau cheiro de escofando E junto com a lama O drama A sujeira Brasilite No calor é o inferno Mó canseira Sonhar, sonhar Querer Não é poder Tem que ser, mano Fazer jus ao proceder Pro cu que tem dinheiro E luxo é constrojetor Me ver impregnado aqui Com ódio e âncor Sonhei com tudo isso A vida inteira Realizei meu sonho Meu castelo de madeira E é treta todo dia Todo mundo inteiro Eu quero a luz Eu quero ver vocês aqui Sou o príncipe do que Só quem é Até sobe a ladeira Sou o príncipe do que Meu castelo é de madeira Sou o príncipe do que Sobe a ladeira Sou o príncipe do que Meu castelo é de madeira E é treta todo dia Sou o príncipe do que Só quem é Sobe a ladeira Sou o príncipe do que Meu castelo é de madeira Eu quero a luz Sou o príncipe do que Só quem é E é ta vela O meu príncipe do que É de madeira É de madeira Segui é Sou o príncipe do que E só quem é Só quem é E aí moleque É só vocês Só vocês Só vocês Todo mundo assim por nós Todo mundo aqui Aqui ó Aqui ó Sou o príncipe do que Só quem é E aí Só o vagabundo Pra fechar Pra fechar Pra fechar mais uma vez Como que vamos Bonito Vai lá Todo mundo assim Só quem é 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 Supera moleque Só quem é Só quem é Bora nós Vira Assim que é Terra Espaço Rap 105FM Vamos cantar juntos Vamos dar as mãos Só quem é Irmão Só quem é Só quem é Seriferia No seu coração Mas vamos construir Esse mundo livre Que nós sonhamos Vamos sair do chão Dá licença Truta que é o rap Tu vim trocar tiro Eu vim falar De um mundo livre Guarde sua maldade Descanse O seu calibre É tudo nosso Irmandade Nós somos do mesmo time Então Sempre usei minha rima De maneira positiva Mas não vai ser agora Que eu vou trocar de camisa Eu sempre tive um sonho Essa é minha obsessão Ver o amor vencendo a guerra E a flor do canhão Um só amor Tudo, tudo igualdade Eu peço na humildade É o fim da vaidade Imagina só Como seria diferente Se Adão e Eva Vocês Sem derrotado E sem vencedor Sem explorado Sem explorador Toral de anjos Serapins Querubins Tocando arpa O dia inteiro Pra vocês E pra mim Vocês devem estar pensando Que a linha do jeito A local Mas o mestre se toa Se todos terem as mãos Aí o barato Fica louco E quem vai? A vida ia ser doce Como um conto de flora Levanta eu O sol Ai, oh, oh, oh Vamos dar a luz Só quem gosta de rap O sol Ai, oh, oh, oh Unindo a seriferia Um só coração Oh, poetas O passado Ilumine meu presente Que os versos Sejam sempre Firmes, forças, conscientes Alquimistas Do saber de quem Tô muito aquém Transformem minha canção Num vírus que esbalho bem Carro, dinheiro Sexo E preconceito Ódio E inveja São os pais Do desespero Um só amor Um só coração Me chamem de louco Mas é meu sonho Não é não, não é não Farem pra pensar Sem estresse Por acalma Produção de carne e osso Morre o corpo e fica a alma Até quando valorizar A idade mais valia Esse jogo tem juiz Afinite o fim dessa partida Então Olhos meus irmãos Eu já vi de várias cores Olhos vermelhos São o espelho de minhas dores Com um passado bem recente O poeta citou E conheceu a verdade E ela o libertou Deixa a cor dos olhos Superar a cor da pele Prevalecendo a igualdade A liberdade Esplandece Minha canção É um grito de esperança A terra desce Seja justo hoje Que amanhã Deus pertence O sol Só quem gosta de rap Colou pra cima Quero ver Eu não ouvi Proverar a mão O sol Sempre vai raiar Raiou Unindo as periferias De um só coração Quantas barras de AK Quantos tratantes no ar Quantos carros da preserva A R-15 vai parar Não podemos esperar Simplesmente parasitar Até a última trombeta Do arcanjo e cora Talvez seja tarde Pra livrar Sermão da grade De libertar Do crack Da fuga Do detraque Quantos mais vão precisar Se perder pra se encontrar Quantas lágrimas no rosto Dos humildes vão rolar Cabeças de cepa Quantas vidas dizimar Quantas perguntas Sem respostas O vento irá soprar Pode me tirar Pode até me chamar de turma Eu não sou Mais que ninguém Nem o tom E nem o zorro Eu sei O barato é louco Nas cadeias Meus povos Na hora da ação Só reage Quem é louco? Conçou, levou pipoco Foi pra casa Sem pescoço Um homem à deriva Navega no discurso Mas quem é verdadeiro Não se entrega jamais Só sua sandália Dão mil traje Veste o manto da paz Estendam a mão Pois não será em vão Se todos juntos Em um amor Em um só coração O sol Quero ouvir E aí Chega aqui Vamos cantar juntos Quero ouvir lá em cima Aqui embaixo Só que eu acredito Que o hip hop Levanta a mão e canta O rio O rio O rio A mão na mão Segura Quero ouvir O sol Quero ouvir Palmeiras Vamos cantar juntos Segura assim Segura assim Segura assim Segura assim E aí Chega em casa Irmão Se tiver mãe Abraço Beijo na sua mãe Se tiver pai Abraço mesmo Do seu pai Dos seus irmãos Que tiver filho Abraço E o beijo Do seu filho Só com a manhã Estão em feria Nós vamos performar De um mundo Um mundo livre De verdade Viva o periferia De São Paulo E do Brasil Viva o povo Que me ama A parte de pastura Viva o negreio Viva os zumbis Somares Viva o meu São Paulo No seu coração Espaço Rap 105 FM É bem mais fácil Falar da dor É bem mais fácil Que falar do amor E Tá mais importante Chama atenção Dos parceiros do mundão Não é não Meu vizinho vacilou Se entregou Não tive pena Na sequência Dependência Choro Algema Seu refúgio O canto do banheiro Na porta Gritaria Mãe civil Se esforço Nessa hora Realmente O que se faz Mais ausente Nessa hora O melhor Se livrar do presente E mirar no futuro Pra se sentir mais seguro Procurar uma luz Que pareça escuro E na saída De casa Começa o desafio Olhares Que condena Inquisitores Do cio Reudicado Meu sobrado Ganhando a cena Amizade É amizade Isso que é dez Toma Tava aqui em casa Ele quem pediu Quem quis Não fui oferecer Ele colocou o nariz Agora vou dizer Não tenho o mínimo Remorso Se ele fosse cabeça Podia até ser sorte Veja só o que eu Consegui com o meu trabalho Casa Joias Conta corrente Card Nacionais importados Todos caros Altos sapatos Casa com os raros O que cansa É o ente Sai constante Cliente que conversa E estressa bastante Fudica Pergunta O que não deve Não aguarda Ali mesmo se serve Me apresenta Sou comerciante Membro da comunidade Atuante Homem que avarra Dinheiro Como abante Sem receio Dei o nome Traficante Pega marro Parece mercado informal Me esforço Pra ser Um bom profissional Fornecedores Compradores Com horário Na agenda Amizade É amizade Esquema É esquema Consegui fugir Da fome Sai da miséria Sem precisar Usar o caderno Dez matérias E vocês Com esse olhar Estranho Pergunto O que que eu ganho O que que eu ganho Eu vou dizer Prestígio Muita fé Sobre a cama Mulher Muitos trutas Muita drana Sai do pó Sai da luta Nunca perde Sempre ganha Sempre bate Nunca perde Ninguém chama Pro combate Ameaça De estranha Seu nome Corre os trechos E nasce Quebrada É só respeito Até seus erros São acertos Mandou Valor Tá feito É pouco Pra você Para Por quê Quero me convencer Quem que vocês Têm Pra oferecer Sou fruto Aqui Dessa Terra O amor Versus A guerra 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 É bem mais fácil Guardar rancor É bem mais fácil Que dizer que perdoou E dá mais um bote Chama atenção Mas faz mal pro coração Né não? Esses dias Numa festa Na favela Aqui em cima Uma dona Me olhou com ódio Tipo quem intima A moleque Era linda Dormi E acordei Com aquele olhar Bem cedio Subi o morro Fui me formar Uma convidada Mora ali ao lado Vamos lá Chegando lá Aquele mesmo olhar Me apresentei Não disse uma palavra Sabe quando parece Que você não agrada Mais que nada A noite tem balada Várias baladas Todas Virando a madrugada Tem pra fumar Tem pra fumar Pra tirar Nunca a fralda Tem quente Tem gelada Segurança Muita arma Mas aquela mulher Não me saia da cabeça Vou lá na casa dela Aconteça o que aconteça Bate palmas Ela saiu Na sequência Só acredito a quem viu Me tratou mal Me chamou De dito pujo Disse Que não se renderia Ao meu dinheiro sujo Que não estava Véi Nos seus planos Um homem Que não viveria Até os trinta anos Sem pausa Despejou Toda sua ira Perguntou Se algo Como eu respira Fúria no olhar Desprejo Palavras Cortantes O pior adiante Me chamou De traficante Saia arrasado Quase Batia o carro Bebida Bebida Cigarro Cigarro Eu Apaixonado Por a moradora Da favela Não Além de petulante Vendedora De panela Que é íntima A gente Constrói os Castelos de areia E escreve os erros No frio da cadeia Até acreditava Que fosse suja Eu caí Mas calculava Tenha seu topado Pra sair Agora aqui Leitão fino Chão gelado Sem dentes Com o rosto Deformado Todo dolorido Por fora E por dentro Aqui tortura Tem o nome De deponimento Adivinem Quem me visita Fim de semana Quem eu amo Sem ter levado Pra cama Quem Domingo passado Realizou Meu desejo Paguei o que devia Pra justiça Do homem Pro verdadeiro Juiz Meu pecado Foi ontem Uma geração De dependentes Sororam Meus clientes Presos Mortos Agonia Pros parentes Lembrei na hora Do meu antigo Vizinho Sem contato Onze anos Fora Mas foi o caminho Trêmulo Bate palmas Dei Tomei café Me emocionei Com humildade Morei anos aqui Nunca notei isso Fechei bem anos aqui Eu era o morto vivo Demorei Mas perguntei pelo fado Internado Numa casa De recuperação De drogados Só não desmoronei Porque já estava preparado Diferente Agora me sinto culpado A semana toda Passei agoniado Lá estava eu Madrugada de sábado O encontrei no jardim Agoando as plantas Ali mesmo Tivemos uma conversa franca Ali mesmo Ensopei Minha camisa branca Me senti aliviado Tirei o nó da garganta A violência Com atitude Impensada gera Não sou mais ela Entre a ganância e a capela Ah, o Fábio É gerente hoje Na fábrica de panela Também é padrinho Da minha filha Mais nova, a Gabriela Escapei Estou aqui Só pra concluir Relatos como meus São milhares aí Faço parte de uma história Que nunca se encerra E até aqui Amor de sua terra Tirei o nome O Fábio É desse jeito, G.A.G. desequilibrado, 2-0-0-5 é o ano, a família, Gato Preto, Crônica, DJ Pira, Denis Preto, Realista, Rapadura, Thiago, Léo, é desse jeito rapaz, é sem dar, sem dar, sem dar chance pro sistema que massacra, pro sistema que te impede, tá ligado? De curtir, de boa, de fazer as coisas que você quer, eu sou sim, mas no D.A.G. desequilibrado, sério, a África sangra, salve TXT! Muito obrigado! É desse jeito, G.A.G. Espanso Rap 105FM E R curriculum vai para đang é uma puta que X suba tem ideia de Esreza tem вариант o click do Click O amor de mar no império vem a todo lugar Fazendo a linha de frente, já quem desanda demais Não tem mais leis do homem, fatura do pai E pelo visto se aproxima cada vez mais Se não deu pra entender, vira um cinema a você Então pode tudo bem, não temos tempo a escolher É cronometrado, podero acelerado Os prazeres da vida, ainda não tem rado No tic-tac do tempo, saindo pros horários Meu irmão Manaché já mandou sua pressa Chega mais, vagabundo, chega mais nesse app Na boca do patrão, na boca do canão Espanou, espanou, espanou Passa a pedra, avassala, queimando, que depressão Pereira, mata a água e a pedra, mata o pão Abraçando a morte com castigo no escadão Todo mundo tem, não é que está bem Se na conga de hoje lembrou Jerusalém Está prédio, prédio, pinto a milônia Babilônia, Babilônia Babilônia Sai do chão Babilônia Nós é foda, nós é foda Babilônia, Babilônia Isso é do rapaz, isso é do rapaz Babilônia Um pesadelo Um pesadelo Um pesadelo ultracionário Vai deslocizar Um pesadelo do ar Um pesadelo do ar Meu povo Pare, pare, tente vai amenizar Ainda há tempo pra se salvar Não importa o estrangeiro da sua coma Do ladrão de banco Puta leveada Vai dez por dia Pode com dez na cama Não, não, não Só por grana O que é que há? O que é que há? Um sul da água Não plago na seda Não estudo pra entrar Passado é passado Deixa pra lá Mais uma vez Vai, vai, vai Vai, vai É da justiça do homem Que impõe o gambé Um segundo, um minuto, uma hora Virei mudar o pensamento O cronograma da história Esperam se identificar Em sono profundo Daram ser de um gato na lava Feito foi o fim mundo Se não Vai, 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 vai Pro fundo, mundo Ai, essa é Coração, dente engatilhado Sai do chão Se está preparado Enquanto isso acontecer Não vai olhar pra trás Fica em frente, talvez Quero avisar vocês Babilônia, Babilônia Isso leva, talvez Isso leva, talvez Babilônia Fica bem-vindo Mais do que não Babilônia, Babilônia 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 O buracão O buracão O buracão do sistema Vem pra devastar Sei, ti, 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 sei Sei, 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 pra pra trás O império Sobe morro Só pra acionar Falando a língua do povo Se elitiza E pega o povo Agressivo Agressivo O dialeto Do subúrbio Carrega o comigo Lembra que o desprego em carinho É desconhecido Os buracos são homicida Papo Papo Pode acreditar Papo 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 Quem resolveu a sua velória, o império está na terra feia Nos derrubar, essa talha conseguiu, o império voltou Esses negros tão há mil, receitando remédio para refugiar Longe do pó e do black pá, o rei mano sai correndo Pô, pro tempo, tempo, insta-breste o fim Insta-breste o fim, insta-breste o fim, a bíblia Insta-breste o fim, insta-breste o fim, a bíblia Babilô Ré, Babilô Ré Babilô Ré Babilô Ré Babilô Ré Espaço Ré, 105 FM E aí, pra fechar, essa é a última S&E de vocês E eu quero ouvir todos vocês cantando bem forte, bem alto, Palmeiras São duas da manhã, eu de calça e blusa O tempo frio, então eu sou sozinho O meu destino ninguém mais Chega ao ponto que eu cheguei, é lamentável Estado crítico, inacreditável Eu sinto crise, eu sinto corrupção É muito triste o meu estado, sangue em vão Então, entre aqueles mais magro, mais velho O resultado é por essência do veneno O vício tira a calma, a cabreiragem me acelera O demônio rama a alma, o inferno me sequestra Cadê a luz? Cadê? Cadê Jesus? Eu tenho vontade de morrer constantemente Descontrolidamente, me deixo paciente Mas não é foda, eu saio que nem louco pela rua Meu único humano é um gano na cintura Eu preferia tá falando de amor Falaram das crianças e não da minha dor Mas sou o espelho da harmonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem mesmo ser desáudio, me diz o bicho Consumidor, na praga do apocalipse Tão jovem sem esperança de vida Tão novo e já suicida Tão duas da manhã, faz chuva Eu quero ouvir, só vocês Dia frio Quero ouvir Vou voltar pra ler o vinho O pensamento lá em vocês Lá em vocês Deporimento de um viciado Dia frio Vou voltar pra ler o vinho O pensamento lá em vocês Lá em vocês Deporimento de um viciado Eu comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Fui experimentei Quase que eu não cheguei em casa Primeira vez, outra sensação Segunda vez, uma barata ilusão Mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve Enquanto isso, os meus neurônios cernem Sentia a clove, sentia a viagem Observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Perceber que eu já era o próprio demônio Segundo passo, meia cocaína Morava com a minha goia Me lembro da minha mina Felícia Cheirava comigo sem parar Dois loucos, vinte e quatro horas no ar Parei pro estudo Perdi até o trapo Ganhei o mundo Uma desilusão e tanto Perdi a minha própria mãe Que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Disparar Só a morte pode me libertar Me libertar Eu roubava pra sobreviver Não melhor Pra bater o ensinão Morrer, que dó Suicídio Era um processo Eu nunca fui estrela Eu nunca fiz sucesso Contaminado a gravar e vem positivo Com a diferença do inimigo pro perigo Vai sair Só duas da manhã Faz chuva O pesadelo ainda continua É madrugada, faz chuva Aí, pobres, eu quero ouvir São vocês do dia frio Chega Lá em vocês Tempo e método de um viciário Um dia frio Tá frio, irmãos Sem palavras Tempo e método de um viciário Amigo aí, eu falei essa palavra Desculpa aí, foi erro Não pega nada Eu só tive amigo nessa porra Só prejuízo na vida de ponta a ponta Faz Quem mais importar se eu sou apenas mais um Mas é de comiciário Infelizmente comum Mais um, um entre mil ou um milhão Ladrão Escavo nessa triste detenção Eu não sou Rafael E nem a Vera Fiche A minha história parceira é mais triste Eu nunca engoli Escova de cabelo Mas Já batei pelo crack Por dinheiro Puta que pariu O inferno me chama Quem sabe lá eu consigo a fama O drama ou a lama de fogo eterno Condenado à escuridão do inferno Hoje eu sou um louco de intensa coragem Com o ferro A favor do crack Eu não sei se a malandragem é minissérie ou história Mas sim Que a carreira parceiro é sem glória Vou tentar Não matar mais ninguém Chega de ser refém Eu preciso É do bem Vou entregar A Deus a minha vida Vou acreditar Nas palavras da Bíblia Então Arrependido De todos os pecados Ter conseguido Escapar do diabo Espero Que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando Parceiro como eu comecei E que se afaste das drogas Enquanto é tempo Tá não provado O veneno que eu provei É embaçado Sangue bom Vai por mim Vai por mim Tudo nessa vida tem um fim Tem um fim São duas da manhã Faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua Um dia sim Vou gravar a reunião Quero ouvir vocês Lá em vocês Depoimento de ofícia Um dia frio Um dia frio Vou gravar a reunião Pensamento lá em você Lá em vocês Sem você não me Depoimento de ofícia Um dia frio Um dia frio Vou gravar a reunião Eu vou ser refletindo Os baratos loucos Que a minha irmã te oferece Lá em vocês Sem você Depoimento de ofícia Eu quero ouvir Um dia frio Só vocês Vou gravar a reunião Eu vou gravar a reunião Pensamento lá em você Lá em vocês Depoimento de ofícia Depoimento de ofícia Espaço Rap 105 FM Vamos tirar uma onda Mandou Espelho Se você quiser alguma coisa Igual a você Somente no espelho O que pra você É ser maduro O que pra você É ser imaturo O que pra você É a verdade Me diga o que Pra você É a lealdade Nossa mente está repleta De situações E diferenças Com complicações O que pra você É saber falar Me diga o que Pra você É saber ensinar E sempre na razão Não vai aceitar O não se a vida É um ensino Qual a sua profissão Refletiu Ouviu A voz da consciência Dizendo o que se fingiu Pois bate no peito Levanta a bandeira Quando se distrai Já tá pulando a cerca Fala embaixo As paredes Tem ouvido Não mostre seu plano Nem pros seus amigos Um olho tá no peixe Outro tá no gato Quem enxerga bem Nessas horas É escravo e cu Fragmentos Se juntam Informam pensamentos Opiniões precoces Que mudam Com o tempo Ninguém Tebe Ninguém precisa ser Igual A você Porque a qualidade Está dentro de nós E a beleza é falsa Ou a tu O ser humano é falho Normal que nós somos então Porque alguns são baixos, alguns são altos Uns são gordos, outros são madros Se você é normal que nós somos então Porque alguns são bons, alguns são ruins Uns são pretos, outros são brancos E se você é normal que nós somos então? Porque uns ganham muitos, outros ganham pouco Poucos na boa, muitos no sufoco E se você é normal que nós somos então? Se você é normal que nós somos então? Ninguém precisa ser igual a você Porque a qualidade está dentro de nós E a beleza é falsa, tanto quanto a nossa voz O ser humano, o ser humano, o ser humano O que mais mano? O ser humano, o ser humano, o ser humano Tá na hora da gente enxergar Tomar coragem e poder assimilar Falando como um ser humano, compreende Católico, misticismo, crente Falando como um ser humano, na fé Tentando aproximar homem e mulher Falando como um ser humano, ninguém é o tal Lésbica, simpatizante, homossexual O que verdadeiramente importa é aquilo que somos Se nós somos realmente aquilo que pensamos Seu verdadeiro eu reflete em seu exterior Seja o que for, se é pra seguir que faça por amor Ninguém precisa ser igual a você Porque a qualidade está dentro de nós E a beleza é falsa, tanto quanto a nossa voz O ser humano, o ser humano, o ser humano Quero ver todo mundo O ser humano, o ser humano, o ser humano O que nós somos mano? O ser humano, o ser humano, o ser humano O ser humano, o ser humano, o ser humano é falho Espaço Rap 105 FM A lágrima que escorre de um rosto sofrido O desespero da coroa que acabou de perder seu filho no mundo do crime Olha pro céu, a joelha explora Pede pra Deus trazer seu filho de volta A solidão atrás das graças, a dor, a saudade Jesus é o caminho, logo mostrar a verdade Entre o bem e o mal, a escola, a faculdade é de mil graus A faculdade é de mil graus Eu sei, parceiro, que é foda Conter a ansiedade pela liberdade de poder Tá com a família, trovar vários loucos de esquina Na disposição chegar e colar Mas quem diria eu, 26, bem louco na cena Do louco com remover na mão Pra explodir só que pouco Enquanto tantos outros risam, vão ao chão pra viver Todo um venerar e fui pra matar Vou morrer, fazer o que? Se a vida é de ladrão, tu tá É treta, tiro, psicológico, puto cão É muita droga, aí que é foda Negu, se ilude, se mata, se foca Treta na pila, polícia, debate Na bola do olho, quem tá? Pila, traje de passe Contagem, regressiva, deslai Foi por nada, acabou Bandida, é o fim, vai subir Pira, peneira, palito, a de madeira E batou da sua goma Aí, muita treta Depois da brecha, arrependimento Frustração, só consequência Vida de ladrão, então A mente em conflito A piolhagem Ser digno de respeito e lealdade Tem que ser sujeito O guerreiro segue freio A infrã, firmeza total A faculdade é de milgras Vida de ladrão Se for mal, ilusão É a maior decepção Futuro não tem Esse é o fim Não, não, não Quero ouvir vocês cantando Assim, assim, assim Vida de ladrão Se for mal, ilusão É a maior decepção Futuro não tem Esse é o fim Vai chegar Vai chegar Vai chegar É o fim Vida de ladrão Se vacilou Subiu do segundo Quando menos se espera Sua coroa Atrapalhada em luz É sem futuro Por todo lado Só destruição É sem futuro Saludo, tristeza, caixão Decepção Pros malandro Mais velho que se pá Nem pensava em te ver E aí Não sou interno Duvida de assédio O fato em que o perito Cata com gosto Seu corpo num mato De segurado TV e jornal Bem diz Que foi a droga Que fez o seu filho Infeliz Nem sabe aí Se o barato foi assim Nem sabe se é por aí Se você foi bandido De verdade Foi só quem quer Não contesta a lealdade No crime Trocou de laje Pilantragem Dizendo os partidos E que nem é São vários O barato é todo E não admite falha Moleque novo se envolve Se sente Mas o respeito Vai à frente É crente Vai à frente De qualquer disposição Na mão Sujeito homem Em qualquer situação No dia a dia Afinidade Exige Pois só quem é É Se define no crime Está ligeiro parceiro Sem aproximação Pra bola de beijão Vida de ladrão Vida de ladrão Se for uma ilusão É mó decepção Futuro não tem Esse é um crime Não contesta a lealdade Não contesta a lealdade É viver Eu mando um salve Lá do cadeião O malandro tá firma Vai nessa febre Pra ver Vai conhecer Não se vê Quem me landra É um dois Vai morrer Vai cair Vai sair Sempre correr pelo certo Sou pra fé E a coragem Sou mais um Guerreiro do inferno Quem é sujeito Tem conceito na quebrada Sabe entrar e sair Não se envolve Em parada errada O que eu passei Eu não desejo Pro meus filhos Diz aí Uma carreira de pó Os gatilho Eu condenado Quinze anos Dentro de um presídio E o sofrimento Só quem tá lá dentro É quem sabe Torturado pela dor Da saudade A solidão dos parceiros Que é foda Ainda dizem que Homem não chora Não chora por fora Mas por dentro As agrimas transportam Jamais eu desisti Tô aqui Quem diz que é seu amigo Na verdade quer ver O seu fim te atrasar Te apunhalar Te derrubar O diabo usa o homem Pra poder matar E roubar Se a faculdade É de mil graus Enxão Vive decepção Vai dar fé Se na vez seguida Eu trilho meu caminho Firmal A vida é de ladrão Vida de ladrão Se palma a ilusão É mó decepção Futuro não tem Esse é um fim te atrasar Eu não tenho Eu não tenho Vida de ladrão Se palma a ilusão É mó decepção Futuro não tem Esse é um fim te atrasar Onde eu não tenho Esse é um fim te atrasar Eu não tenho Vida de ladrão Se palma a ilusão É mó decepção É mó decepção Não tem Esse é um fim te atrasar Onde eu não tenho Esse é um fim te atrasar Onde eu não tenho É um fim te atrasar Onde eu não tenho Tane aí com nós, ó mano, tane aí pra vocês, porque se tivesse, mano, o salário mínimo seria de duzentos e poucos reais por mês pra viver, morô? Se eu sou mais um plano sobrevivente, então ladrão, evolucione sua mente, morô? Família Tribunal aqui presente, muita paz no coração, morô? Salve, salve, favela, viver desse jeito. Eu sou mais um prazer, favela. Espaço Rap 105FM Todo sofredor encontrará o seu lugar, se liga aí. Todo mundo tem um pouco, na favela, só pipô, na viela, tem desgosto, a mãe que chora, e o filho não vê, filho que pede a glória pra poder ter, carro bom, dinheiro no bolso, vagabunda chupando até o osso, te dá a pica quando a casa cai, e corre atrás daquele que tiver mais. Se parar pra pensar, cê vai te doidar, é melhor que se pá, só lembrar daquela, que nunca vai te abandonar. Sua mãe dá valor, hoje em dia é ruim, ei! Que se foda, parei na bebê, eu por eu e mais ninguém, ela chora, sofre, morre a cada dia, o seu lamento abre a ferida, tem que passar humilhação na visita, tem que olhar sua cria perdida, por quê? Onde foi que eu errei? Será que aquele dia eu peguei? Tinha que abraçar, mas expulsei, agora não sei, que caminho tomar, vou esperar e vou orar, pode crer, louco, triste, deprimente, mas é a real viver, simplesmente, ladrão é ladrão, você sabe como é, anda ou segue o caminho que quiser. O caminho estreito é o mais difícil, o caminho fácil, evita sacrifício, certo, errado, nada disso, conseguir viver é o nosso compromisso, enrolação, decepção, entrar no shopping, perceber a expressão de medo, espanto, desconfiança, infelizmente, arrombado, eu não tive herança. E aí, o que é tudo modelo? E as pretinhas, tudo no descabelo, barrendo o chão, limpando o banheiro, trampo digno e verdadeiro, ela sai dali, tudo de cabeça erguida, e busca com honestidade, viver a vida, a diferença tá na cara, não tentar esconder, esconde o preconceito, esquece do direito, mas assim tá legal, tá tudo perfeito. Não respeito, não respeito o velho, menos pressupento, sociedade sempre foi desse jeito, desvaloriza o moleque pra depois ele ser detento, violento, frio e sanguinário, diversão de caráter, tudo ao contrário, não precisa ir pra escola, pra se formar, faculdade da rua, eu não vi, eu não vi. Se liga a TV, o mal está ali, você abre o jornal, o mal está ali, você é regulado, então dá pra fugir, mas o fim do tudo não está mais ali, mas o fim do mundo ainda não é aqui, a nova luz existe, continua ali, está ofuscado, é muito tempo comigo, mas ela é divina, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Todo sofredor encontrará o seu lugar, vai sim, pode acreditar, todo sofredor encontrará o seu lugar. Mas mesmo assim é muito louco o que acontece, a periferia é forte, resistente e prevalece, prevalece a força da mãe que não esmoleste, esquece da própria vida, mas o seu filho não esquece. E aí, vai fazer sozinha na maioria, se companheiro, tem sonho que o dia, se ouviu, se fobe, eu me enxergue, então, eu tenho a diferença do crime, eu tenho a diferença da droga, da droga, do regime, que leva os moleque pra cova, no lugar, a molegada tá se ligando, que o fará será louco, que o mais louco tá ficando, se parar pra ver, 50% tá estudando, longe da TV, tem um pezinho se coivando. Na faculdade, na periferia, é utopia Mas isso vai ser da mãe Eu tenho fé um dia Uma coisa séria O 2 e 2 são 4 A voz da favela é o rap Isso é o fato Hoje tem o orgulho da sua origem, não nega jamais Isso é o começo de tudo Saís de DJ, o racional Não se estrega jamais Sobrevivei Cabeça sem perdida e cara de frente Só de crer O mal está ali Você abre o jornal, o mal está ali Você olha pro lado e não dá pra fugir A luz no fim do mundo não está mais ali Mas o fim do mundo ainda não é aqui A tal da luz existe e continua ali Está ofuscado em mim Se vai de vida em mim Vai sim, vai brilhar Todo sobrevivei O canal seu lugar Vai sim, não pode acreditar É desse jeito Viver no gueto Sobreviver ao medo Ao ciroteio, sem receio Pata que não feio Com exceção Erraram famílias unidas Ciroc de filme, nostálgica, trilha sonora Infelizmente continua a mesma Corpo no chão E o repórter ali cumpre na cena Assim seja Inferno na arena O sonho de consumo Cria predadora atrás da presa Que se resbala nas lindades dos carros cortados Houve um chique rastreador Enfiado no rabo Fazendo um livro Na clínica de tética Enquanto abando um credador Sofre na favela Sem escoto, sem água A voz fica nada Só uma nossa senhora Com vela na sala A bala Quem na bala busca joia rara Psicopata que vira herói Na agência bancária Não queria ver os mano Com tanta revolta Estou jogando tiro com a rota Por ponto de droga Se ele é de frente com fuzil Com granada Na frente das crianças Aqui é nada Que nada tu dá Infelizmente é isso mesmo Meu querido Beijando o coração Procedente bandido E eu vejo Os moleques de segunda Segunda Pique sangue nos olhos Da febre e da fortuna Sonhando em ter Um amiz de sul Conversível Tineque, doce e bolha O cartil é suíço O que aconteceu Não se esquece jamais Lembra Que o clima não é rosa Só morte Esqueça O mundo poderia ser bem melhor Se a fé do homem fosse igual A fé de Jó Fazer o que? Se aqui na selva é assim Vagabulo Vem com a cabeça Fica a luta No fim Seu ninguém deveu Mal está ali No final do jornal Mal está ali Vai 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 Eu quero ser Mas o fim do mundo Ainda não é aqui Vem, vem, tá Ou se existe Continua de mim Estão Buscando É o caminho Agora só quem é Vem na vez do sol Não se esquece Vai 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 Brilhar Todo sofredor Encontrará o seu lugar Vai 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 Pode acreditar Todo sofredor Encontrará o seu lugar Vai 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 Brilhar Todo sofredor Encontrará o seu lugar Vai Se pode acreditar Todo sofredor Encontrará o seu lugar Descitei Valeu 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 É assim É assim É É Ir Respeito Vai Logo Colar Ofensar Intolerância Avança Resolver A violência Vergonha Sentença Humilhado Segue o fraco Tretor Foi Cãs e Fudeu Foi Juado Julgado, culpado sem direito A recorrer pro CB Ter dinheiro é diferente de poder Entre a dor, passa em cima Vai, vai, chacina, noite, cai, vão atrás Se caçar de carabina Preparado pro combate Pra não tomar prejuízo Será que você tá Preparado pro inimigo Sentado na calçada Você e seus amigos Moscando na tragada, louco Sal e fumaça do cachimbo Aguenta, se deu, poluiu Consumiu, aí já era Qual é sua meta? Moleque, me explica Enquanto o mundo gira, você fuma Vida na periferia Tá pensando o que? Não se programam Vacilou, vai sofrer Conta com a sorte Por aqui só se for louco Corre que seu peço não é de ouro Pra onde você vai? Desnorteado na nóia Pensando que tá bom Usa a trame para agir Vai, vai Pra onde você vai? Desnorteado na nóia Mas vai que não Pensando que tá bom Usa a droga e fala a gira Vai Liga Vai Liga lá Veja só quem é o trouxa As dez da manhã Só em azul Tira um balão Na porta da faco Você tá dormindo Bebora e a droga Maconha e cerveja Se dedicar pra que? Se é tudo Rosolândia Resou pro pai morrer Só em azul Que é esse você Tá no pano De quem ou do que? Bem louco Fudindo Sorrindo Porque pra resolver Que a peste é justo Quem se liga? Da onde você for Se o acordo é a polícia Marão Faz bem Pra te fuder Você não entende Que o peso do martelo Nas águas é diferente Dinheiro sem poder Não adianta Viança livrar um Mais de mil vai pra tanque Enquadra nossos mola Que baronqués Muitos querem beijar bem Preto e pobre Na cadeia Outros nem sei Se a embraia convém Nesse momento Então escuta Esquece os B Ou atira Tô que esconde as uvas A benda é muito mais Cabulosa que cê pensa Sai dessa No grupo Maluco te orienta Pra onde você vai? Que jeito já Desnodeado na manha E mais bandidão Pensando que tá bom Usa droga e fala gíria Vai Vai Pra onde você vai? Desnodeado na manha Mais bandidão Pensando que tá bom Usa droga e fala gíria Vai 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 Só veneno E toda fantasia Que está vivendo Quem falou Que procedeu É desse jeito Jão Que vacilão Entendei o diploma da vão Sempre quero Melhor Mas é o pior Mas tá vindo Ó a gente assim Cedo vira Pó O desperdício Só Milhão é coisa Melhor Da maldó Do sofrimento Que vai Ao retor Se a polvilha Quer o seu sucesso Abraça Esse caminho O final É cara na bala Tem outra forma De respeito Moro É assim mesmo Quando vira O jogo Moral Verdadeira Viver Sem fronteira A vida Trajadeira Uma lembrança Passageira Vai brilhar Na multidão Na hora certa Somente os escolhidos Pedissem um poeta Os peques preparados Para a guerra Sincera É aquela que lhe dá Do coração E a mente da merda Olha os fatigios Veja o bem Quem te enverra Pelo amor Já não basta a miséria Não me galha Vicia Força Da família Alimento Hoje A morte No outro dia Os coxinhas Cada vez Mais violento De segunda Segunda Os dias São samento Amanhã Acende vela Reza Faz progressa O pai é mais frio Viva em estado de alerta Mas você não se interessa Já se vê O que vai Já foi Outra cima Pra onde você vai Esse jeito Já Desloteado Na noia O mais banditão Pensando que tá bom Usa droga e fala gíria Vai Vai Se liga Pra onde você vai Esse jeito Já Desloteado Na noia O mais banditão Pensando que tá bom Usa droga e fala gíria Vai Se liga Vai Se liga Faz no coração De todos vocês E até uma próxima Espaço Rap 105 FM É o chame É a Cica Sabotagem 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 O rap na espraiada É compromisso E vai adiante RZO mantendo a sigla Sabotagem Perfoco Quem serve Marginal Milde Não se cresce Não dorme Não sobra Até pro leito Mas super homem Nú Vem Não tem escolinha Ou clube É um êxtase De quem Anda louco Entende Não basta Não vai parar No céu Quem defalha Se pinta na cara Se pá Deixou várias Deu brecha Cagueta Tem demonte Entre a gente A miséria é seca Resseca Pede pimentinha Aí Sempre lixo Eu tava lá no Brooklyn Tô na correria Onde eu vi Atrás de um dinheiro Os mano estão em feed Bom dia Na bonde Eu posso Eu dou um rap ali Rapidão Não, não tô podendo Da bobeira Aí depois da meia noite Eu sei que o bicho pega Não dá mais pra colar O pilantra vai passar Em cada esquina Uma função Meu Deus Vamos fumar Tá tipo o sum Pra onde vai Vai pensar que tamo Vem de identificável Os caras se infiltrou No trampo Bom Eu não sou bobo Na vida Eu dou o troco Não dá nada E é sério Piscuila Celo Vamos viver Os time não é um Buscar a só Sobre a doção Rafa Sei que da verdeiro Veio e me falou Mantendo proceder Pra não ser vítima Do bom A amizade vai fortalecer Só vocês E aí Você vai ver Que eu venho a crescer Meu processo Pro sabotage Sem maldade Eu mando um salve Terror alta voltage É Pode crer Só vaidade Na maldade Vou levando salve Aí Terror alta voltage No céu Aí o negócio é o seguinte Vamos pra cima Sabotage pra sempre É tipo formiga Eu me chame a zita Família está unida Confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é vira moça É tipo formiga Eu me chame a zita Família está unida Confira Assim que é O rap tá na responsa Quem não é vira moça Aê O sangue bom Curte rap Não enjoa A família está unida Fira sim Ficará Vem direito Lá do que você Vai ficar Vora e volta Não tem mais ninguém Pra chegar Não tem o respeito Em primeiro lugar Tem perto de nós Os coxinha O soque Sempre pipocando Bochichando Toque toque Usar a ponga Parado de canto Me fumando Tentando desmontar Operação Só tá acionando Um, dois, três E assim Operante Descobrir um microfone Dentro do livro Na estante E filtrar Nossa máfia De 007 na rima Confere a médica No microfone Chega pra lá Rodas informa Não tem norma O rap informa Viagem muito louca Cultura de rua De ouvir Rap 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 Em outras épocas O esquema não era assim Que tal DJ Fetch Falou Marcelinho Vecro em fim Gostei Droga perfeita Sou viciado Cabelo raspado Somos todos aliados Rap globalizado Hoje em dia Tá no site Mas não dá pra confundir Que nem a tarde caiquate As ideias mudam O tempo passa Mas ajuda Otários acomodados Sentados Que nem emuda Minha quebrada É Taboão Jaqueline Fazil Um brinde pros ladrão Que acabou de sair do crime Não é supercime Roteiro real Me vacime Contra essa merda É militar o regime Correria Quem corre que nem Eu tô correndo Sabe O rap é o que liga Essa é a verdade Por aqui é super funk Que RZO O ataque começou Se enganou Quem pensou Que acabou Vem assistir Conferir Que nem MTV Ligando você É um mundo de informação Hip hop é a cultura Rumo a uma nova civilização Chega de morte Chega de tiro Eu sei que a realidade é louca Mas o rap jão Não é só isso Visão além do alcance Mas sem olho de Tandera Todos a bota Os prontos pra entrar na nova era Conectou Assim que tem que ser Respeito com os irmão aqui Sempre vai prevalecer É tipo formiga Me chama É a Zica Família está unida Confira Assim que é O rap tá na resposta Quem é o rap da bolsa É tipo formiga Me chama É a Zica Família está unida Confira Assim que é O rap tá na resposta Quem é o rap da bolsa É tipo formiga Que acontece Você não é o maluquinho Que matou um neguinho Semana passada Foi o mesmo E qual o problema Qual o problema Que ele é meu irmão Foi o mesmo E qual o problema Que ele é meu irmão Você me conhece Tenta Ninguém conhece ninguém Ninguém Na sala de hospital Chora O homem chora Enquanto o homem chora Vai, vai Implora Seu tipo perdão Um homem chora Reza a hora Pedindo adeus A lágrima rola No canto dos olhos Implora Oh meu Deus Minha vida inteira Foi só pensar Eu vou me dar bem A tira de alguém Ao invés de morrer Eu gosto de matar Mas Eu exagerei Tanta gente Matei sem dó Por causa de pedra e pó Uma bala no crânio e só Hoje eu sei Quanto mal eu causei Cada tiro que eu dava Escutava um grito Me perdoa meu Deus Os tiros e as dores Hoje sou eu quem sinto Numa cama Em coma Não reage Não fala Meu cérebro está morrendo Com o projeto de uma bala Aquele cara Metia mão Mola Não tinha ideia Com ele na bola Desacreditou Eu engatilhei E o cara sacou Então atirei A lei do cão Foi ele quem fez Segura ladrão Chegou sua vez Lembra do meu irmão Você esconde o caderno Mandou pipé E na hora Tó Sente a dor Sempre a beirar o melhor O pior Pra quem se achar o terror Deus alguém está chamando o nome do Senhor Me responda se puder me ouvir Eu imploro Deus meus olhos se fecharam Me dê uma luz Pide a mim Jesus Deus é o alunos que veio ao mundo Pra que todos aqueles que creem Não permaneçam nas trevas Vai ladrão Abre seu coração E conquista seu último perdão Deus amarece tanta gente que nem Consigo lembrar do barulho do Paz Travou minha mente Feriu meu subconsciente Estou aqui pedindo perdão Isso é tarde ou não Ouça a voz do meu coração Porque meus lábios não se mexem Meu corpo está totalmente paralisado Precinto meu fim Minha morte sem perdão Me deixa ser fácil Piedade de mim Eu já perdoei quem me baleou Equipara a matança Não quero vingança Tanto matei sem ter motivo E agora respeito a todo ser vivo Talvez em teu livro da vida Meu nome esteja quase apagado Sem carinho Sem amor Sem dó Pratiquei o terror E só Machuquei muitas famílias Formei minha própria quadrilha E agora me sinto abandonado Agora sim sou pobre e coitado Seria o diabo E me reparei Que estava errado E que deu de além Única que eu contrariei Te imploro Senhor Estou entre a morte E a vida está acabando Minha respiração Pelo amor Deus é meu último Chora O homem chora Enquanto o homem chora Vai, vai Explora Seu último perdão Chora O homem chora Enquanto o homem chora Paz Paz Explora Seu último perdão Oh, oh, oh Chora Too long É assim que a vida serve Infelizmente é assim que a minha humanidade Todos os dias Todas as horas Um sempre acabando Acabar com o outro Mano Sempre a verdade O pior que o pior Vamos botar no superçamento Mano Com fé em Deus Valeu São do Oeste Sul, Norte Guarulhos Hidaiatuba Salto Favela Vinga Tondelos Alê Tudo na som Paz Yeah Paz Tondelos Poz Mas Tondelos Obrigado.